Olá, eu sou o professor Vantoil, aqui da Universidade Federal Fluminense, em Nova Friburgo, no Instituto de Saúde de Nova Friburgo, e sou coordenador da disciplina de endodontia. Estou aqui, ao lado do meu monitor, Kevin, já é monitor da disciplina há três anos, está nos deixando agora, infelizmente, mas eu estou aqui para me dirigir especialmente para os meus alunos, os alunos da nossa disciplina, que vão iniciar a prática de instrumentação dos canais articulares. A nossa disciplina é uma disciplina pré-clínica, ela é desenvolvida em dois módulos. Nós temos no primeiro módulo, o aluno faz o acesso endodontico, e no segundo módulo, então, ele vai iniciar e terminar, evidentemente, a instrumentação dos canais. Ou seja, ele vai fazer todo o preparo químico-mecânico dos canais articulares, depois ele fará a obturação dos canais e o selamento coronário temporário. Mas eu quero me dirigir aos alunos para lhes trazer aqui algumas informações que são importantíssimas para o primeiro dia do laboratório. E eu vou começar dizendo que o endodontista precisa ser muito organizado. Isso é um ponto fundamental, aliás, de toda a odontologia. Mas eu vou me dirigir especialmente à endodontia, que é uma especialidade de detalhes. Então, se o aluno não tiver um princípio de organização, ele pode até ficar destimulado. Ele pode, inclusive, até desistir da especialidade, mas por culpa dele. Então, ele precisa se organizar. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui algumas informações, algumas dicas para o primeiro dia. O dia que você vai estar chegando no laboratório para começar a instrumentação. Primeiro, então, a bancada precisa estar organizada. Então, nós temos lá, nós pedimos na disciplina um plástico azul. E em cima desse plástico, então, o aluno vai montar o seu material que ele vai utilizar durante o preparo químico mecânico dos canais articulares. Começando por uma bandeja. Então, o aluno precisa ter uma bandeja clínica em cima da sua bancada. É nessa bandeja que ele terá, então, todos os instrumentos necessários para a prática da instrumentação. Eu não vou aqui enumerar os instrumentos, mas vocês têm a relação dos instrumentos. Mas eu vou apenas mostrar um detalhe. Por exemplo, a régua endodótica, dentro da bandeja clínica. A sonda de ponta reta, que é a sonda que ele vai localizar e confirmar o canal reticular lá no assoário da câmara pulpar. Sonda de ponta reta. A pisa, a pisa clínica, o espelho. Então, todos os outros instrumentos necessários dentro da bandeja clínica. Então, é muito desagradável você estar na bancada do laboratório com esses instrumentos espalhados, né? Fora da bandeja. Isso ocorre muito, principalmente nos primeiros dias. Não é, Kevin? Totalmente. E eu, como aluno, acabo vendo que, por experiência própria, no começo a gente realmente não entende muito. São muitos passos, muitos instrumentos. É um material muito diferente do que a gente lidou ao período da faculdade. É um contato novo. Então, a necessidade dessa organização é um dos pontos mais críticos. Eu via isso em mim quando eu comecei. Hoje, eu sou aluno de endodontia. Como o Vantuiu disse, eu estou há um certo tempinho. Sou apaixonado pela endodontia e a organização é o primeiro ponto. Tudo tem que estar no lugar. Você tem que saber onde está. Fácil localização, de fácil encontro, sem aquele monte de material espalhado pela mesa. Porque, como são muitos processos, são muitos passos, é demorado. Essa organização vai facilitar e auxiliar você no aprendizado, no entendimento, no passo a passo a ser executado. É, e torna a prática muito mais prazerosa, muito mais fácil. Então, quanto mais organizado você for, mais prazer você terá e menos cansativo, inclusive. Outra coisa da bancada importante. Nós pedimos lá um pote de boca larga para você colocar água. Por que essa água? Porque essa água você vai deixar a sua radiografia, e serão muitas radiografias durante esse processo, do preparo químico mecânico, depois da obturação também. Ou seja, durante toda a prática de instrumentação e obturação, vocês vão precisar de muitas radiografias. Então, essa radiografia precisa ficar, depois que você fixou a imagem, revelou, lavou e fixou, essa radiografia pode sair da câmara de revelação e vir para a bancada e continuar a sua fixação no outro pote com fixador. Então, você não precisa ficar, deixar a sua radiografia lá na câmara de revelação. Você traz a radiografia para a bancada e deixa no fixador mais um tempo para ficar realmente uma imagem bem fixada. Depois dessa fixação, você então traz a radiografia para um pote com água. Você deixa na água. Pode deixar, inclusive, toda manhã, enquanto você está instrumentando. Quanto mais lavada essa radiografia, melhor ficará a imagem. Por quê? Porque essa imagem, essa radiografia, você irá precisar, depois, de anexar no seu relatório. Então, no final da prática, vocês terão um relatório. Vocês terão que apresentar um relatório dessa atividade. Um relatório como esse, né? Que você já conhece, eu já mostrei para vocês lá no laboratório. Então, aqui nesse relatório, vocês terão a radiografia inicial, a radiografia de odontometria, a lima-memória, a prova do cone, a radiografia final. Então, são radiografias que irão fazer parte do seu relatório. Daí, você precisa ter um cuidado com essa radiografia para não deixar arranhar, não deixar mal revelada, mal fixada. Então, precisa ter um cuidado especial com essa radiografia. Muito bem, voltando então agora aqui para a bancada, quero chamar um detalhe importante para a instrumentação propriamente dita. Ok? Então, vocês têm o dente, vocês irão começar, provavelmente, né? Eu digo provavelmente porque depende muito dos dentes que vocês terão lá selecionados, que vocês fizeram acesso. Mas, nós planejamos iniciar a instrumentação do canal distal do molar inferior ou do canal palatino do molar superior. Muito bem, vocês já têm a radiografia inicial, já fizeram a medida do CDR, né? Vocês já aprenderam isso, comprimento do dente na radiografia. Primeiro, vocês diminuíram 2, da medida que vocês obtiveram. E aí, esta medida vocês colocarão no seu primeiro instrumento, ok? Então, esse primeiro instrumento é que fará a exploração do canal reticular. Então, agora, muita atenção nesse detalhe. O primeiro instrumento, ele não entra num canal sem antes você estar, abastecer esse canal. E onde a dente virou é mais fácil ainda você abastecer a câmara pulpar com a substância química auxiliar, que é o hipoclorito de sódio. Então, preenche o canal, preenche a câmara com esse líquido, com essa substância química auxiliar, que é o hipoclorito de sódio. E você, então, com o primeiro instrumento, que é a lima 10, normalmente a lima 10, principalmente para molares, né? Esta lima 10, você, então, vai introduzi-la passivamente. O que é a introdução dessa lima passivamente? Você não pega a lima e coloca de uma vez, né, diretamente dentro do canal, até alcançar a medida que você já determinou. Não. Você, principalmente, em pacientes com dente necrosado, é muito importante, não é, Kev? A penetração da lima passivamente para você evitar de extruir material contaminado, restos de resíduos dentro do canal reticular, dentina contaminada, resíduos de polpa, toxinas das bactérias para o periapis, para a região periarticular. Isso lá no paciente. Então, você precisa aprender aqui no laboratório, que quando você, então, entra com o primeiro instrumento, você entrará com o movimento oscilatório, né, direita e esquerda, ok? Passivamente, você vai entrando, direita e esquerda, direita e esquerda, recua um pouquinho, vai entrando passivamente. Quando você entra um pouco dentro do canal, você, então, vai irrigar e aspirar. Presta atenção nesta irrigação e aspiração. Nós solicitamos para vocês, está lá na lista de material, a seringa apropriada. Então, muitos alunos, né, insistem em levar agulhas não apropriadas, principalmente agulhas da seringa hipodérmica, né, que você leva aquela agulha grossa, você compra na farmácia com a seringa e leva a seringa com a agulha. Não, você leva a seringa e tira a agulha, porque a agulha é essa apropriada, a agulha de irrigação. Nós solicitamos lá na lista, nós temos lá um tipo, uma marca que nós pedimos, mas você pode levar uma outra, mas desde que seja agulha de irrigação. Então, você tira o seu instrumento que você está penetrando passivamente e irrigue e aspira, né, você vem com a seringa e irriga, com a ponta aspiradora, um detalhe importante também para vocês que estão chegando agora no laboratório. Então, ponta aspiradora, o que acontece lá, Kev, com relação à ponta aspiradora? A gente insiste com os alunos, né, que a ponta para aspirar é uma ponta calibrosa, porque essa ponta que aspira verdadeiramente, a ponta fina, ela não tem a capacidade de aspirar, que tem essa aqui, que nós precisamos agora realmente aspirar. Você usa a ponta fina, quando você for secar o canal, você então vai aspirar o conteúdo, né, o líquido do canal, para depois você usar o papel, o quanto de papel do solvente. Então, irrigue e aspira com essa ponta calibrosa, ok? Exatamente. Sempre acabam perguntando também, ah, por que a minha cânula entupiu, por que não está aspirando? Exatamente o que o Ivan Tuiu disse, quando vocês estão colocando a lima no canal, quando vocês fizeram um acesso, vocês cortaram o dente, liberaram dentina ali dentro, então tem muito material sólido ali dentro. Quando você joga o hipoclorito, ele vai suspender esses detritos. A cânula calibrosa vai fazer com que esses detritos sejam aspirados, sem que só a cânula entupa. Os menorzinhos, só quando você já estiver lá na etapa de abituração, para colocar bem lá dentro do canal, só para poder tirar o líquido, não mais os debris. Então, por isso que, como eu disse, é bem importante para vocês sempre terem uma cânula funcionando perfeitamente e não ficar naquela etapa parando o tempo todo para poder desentupir a cânula, ah, minha cânula não funciona, exatamente por esse motivo, por causa desses debris que acabam sendo suspensos pelo hipoclorito. Perfeito. Então, você continua explorando o seu canal com esse primeiro instrumento, lima 10, pode ser também uma lima 15, né? Isso nós já falamos em sala de aula. Quando você, então, chega com o seu coçor, na medida que você já determinou o CDR menos 2, aí, então, você vai radiografar. Aliás, se for a lima 10, eu prefiro que fosse a radiográfica com a lima 15, né? Presta atenção também nesse detalhe. Você chegou com a lima 10, eu sempre peço, radiográfica com a lima 15, porque a lima 15 é mais calibrosa. Principalmente para vocês que estão agora começando, né? a olhar para a radiografia, procurando ver onde está a ponta da lima. Então, muitos terão dificuldade nos primeiros casos, né? Então, a lima 15, ela é mais calibrosa, te dará mais condição de visualização. Então, radiografou, então, aqui com a lima 15, aí você vai determinar a sua odontometria e vai começar a instrumentação do canal. Mas agora vamos ao detalhe importante que é quando você retira esse instrumento de dentro do canal, ok? Então, você chegou com a lima, você tira a lima de dentro do canal. Então, presta atenção nesse detalhe, que é um detalhe que nós vamos observar permanentemente, estaremos vigiando, porque é importante, que é você não levar esse instrumento contaminado para o seu tamborel, para o seu tamborel. Ou para a gase dobrada, que também é outra forma que nós preconizamos aqui, você pode usar o tamborel para organizar suas limas, ou uma gase dobrada, duas ou três gases dobrados. E você, quando tira esse instrumento de dentro do canal, você tem que levar esse instrumento ou para o tamborel ou para essa gase dobrada. Nunca, olha o detalhe importante, nunca levar essa lima para em cima da bancada. Soltar a lima em cima da bancada, soltar a lima dentro da, mesmo dentro da bandeja clínica, você leva esse instrumento para o tamborel ou para a gase dobrada. Mas um detalhe importante que eu quero mostrar a vocês, antes de você levar essa lima para esse local, você precisa fazer a sepsia desse instrumento. Então, é um instrumento contaminado, você tem uma gase dobrada, umedecida com hipoclorito. Você umedece no hipoclorito, e aqui você, então, passa o instrumento, passa o instrumento, esse aqui não está passando, porque ele não é tipo cá, ele tem umas entranças aqui. Então, olha só, você passa o instrumento na gase, e aí, então, você vai com o instrumento para o tamborel ou para essa gase dobrada, onde você, então, colocará o seu instrumento. Ok? E aí, então, você tem menos contaminação. Você não elimina essa contaminação, mas você diminui bastante o conteúdo, né, que você retirou lá de dentro do canal articular. Então, esse detalhe é importante. Falei do tamborel ou dessa gase dobrada, onde você precisa disponibilizar seus instrumentos. Primeira série, segunda série, até mesmo, né, a gate de larga, você pode colocar aqui também. Isso é importante para evitar que você, no processo de instrumentação, quando você muda de um instrumento para outro, você vai lá na sua caixa de dodote, que fica procurando o instrumento com a pista, olha o tempo que você perde. Então, você precisa, antes de começar a instrumentação, já separar essas limas, tira de dentro da sua caixa de dodote, coloca na gase dobrada ou coloca no seu tamborel. Isso é muito importante. Mais um detalhe que eu quero trazer para vocês e que eu quero ver na bancada de todos os alunos. É a presença da lupa. Certo, Kevin? A presença da lupa. E no doutista, não pode viver sem lupa. Ou essa lupa aqui de aumento, ou a lupa mesmo que você coloca, né, tipo óculos, você tem vários modelos hoje, aí o Kevin tem uma lupa bonita, né? Então, assim que começou a monitoria, o Kevin logo comprou uma... Adquiriu uma. Adquiriu uma lupa dessa. Então, essa lupa, toda vez que você tirar a radiografia e precisa olhar a radiografia, algum detalhe, precisa, por exemplo, na sua odontometria, ver onde está a ponta da lima. A lupa vai te ajudar enormemente. Mas é um detalhe, né, que eu vou já pedir a vocês, toda vez que você trouxer uma radiografia para mim, você já vem com a lupa na mão. Ok? Porque a lupa é um instrumento que eu aprendi a usar na minha especialização e nunca mais deixei. Muito bem. Então, eu acho que... Mais alguma coisa, Kevin? Dessa organização inicial? Eu acho que dois pontos importantes que a gente acabou esquecendo de falar é que na questão da exploração inicial, quando vocês fizerem, vocês vão, por exemplo, o molar inferior, começando por ele, vocês sempre vão ter um ponto de referência. É importante isso, porque anotar isso, anotem tudo o que vocês fizerem. Essa medida do CDR, essa medida do CDR-2, o ponto de referência, ah, eu medi lá na radiografia a partir da cuspe de média e vestibular. Pega a cuspe de média e vestibular, marca lá, cuspe de média e vestibular, você vai ter esse seu ponto. Que quando você for colocar o cursor, assim como o Vantuiu disse, você tem que ver se o cursor está tocando naquela direção da cuspe de que você usou como ponto de referência. Isso é super importante, porque muitas vezes o aluno acaba fazendo, bota uma medida, ou ultrapassa demais, ou falta muito falar, ah, mas eu coloquei na medida. Só que você perdeu a cuspe de referência, então você acaba esquecendo, ou então perdendo o ponto que deveria estar o seu cursor. Ele está no lugar errado, porque você não marcou o cuspe e não lembra qual cuspe de era a referência. Isso é um ponto extremamente importante para poder se lembrar também. E outra coisa no laboratório que a gente vê muito, que é legal já ir treinando para a clínica, é evitar tocar na parte cortante do instrumento. Porque, pensa, vocês querem tirar a contaminação de dentro do canal. O seu dedo está contaminado, a sua luva não está estéreo, a sua mão não está estéreo. Se você fica colocando a mão na parte cortante e leva no canal, você está levando bactéria ali para dentro, ao invés de tirar como você queria. Então, lá no laboratório, já tentem evitar. Ah, vai descer o cursor, desce com a pinça, evita colocar a mão na parte ativa do instrumento. Seria uma coisa interessante para vocês treinarem para a clínica também. É muito importante esse ponto de referência que o Kevin trouxe para vocês. E, lá na pasta de vocês, na ficha de detalhamento da instrumentação, vocês têm exatamente lá uma planilha onde vocês deverão colocar esse ponto de referência. Se você não tem ponto de referência, você perde a medida. Então, você altera todo o seu tratamento. E, um detalhe importante também com relação a isso, esse cursor, o cursor que tem na lima, ele pode se movimentar, ele pode ficar frouxo. Então, é importante você estar sempre conferindo a sua medida. ok? E, por último, esse torninho, né, que vocês têm para fixar o dente, esse dente precisa ser sempre fixado com uma gase. Ele dá mais, ele sustenta mais e fica mais fácil da pega daqui do dente na moça, no torno. E, e aqui que vocês farão, então, a instrumentação do canal radicular, prendendo o dente nesse torno. Esse torno pode ser usado ou fixando lá na bancada, ele pode ser usado até mesmo deitado e tem outras formas, tem outros modelos de torno, mas ele é muito importante que vocês tenham esse torninho lá para vocês fixarem o dente. Bom, eu acredito que eram essas primeiras informações para vocês que estão chegando no laboratório. Então, volto a frisar, organização, ponto importantíssimo. Então, nada de deixar em cima da bancada material, instrumento que vocês não vão utilizar, porque aqui só o fato de você ter muita coisa ao seu redor já te deixa cansado. E se você tem só aquilo que você precisa de forma organizada, escuta o que eu estou te falando, você vai ter muito prazer em fazer a hidrodontia. Você vai ver muito mais beleza na hidrodontia. E é isso que a gente quer. que você se torne um futuro endodontista como nós, como eu e como você que já está quase sendo daqui a pouco. Vamos encaminhar. Eu acho que o último ponto que acredito que tenha faltado sobre a movimentação, o uso da gate larga, que eu acho interessante. Gate larga, exatamente, gate larga. Ok, então, gate larga é um, é uma broca acionada a motor, gate e largo são brocas acionadas a motor, são instrumentos acionados a motor, muita gente tem medo de usar, né, porque acha que vai fraturar, bom, realmente, a gate e largo podem fraturar, com certeza. Então, é muito fácil, é muito tranquilo usar a gate e largo, desde que você siga esse protocolo. Gate e largo, primeiro, gira no sentido horário, no sentido horário. então, você precisa, antes de você acionar, verificar se o seu micromotor está no sentido horário, né, e outra coisa, você entra com esse instrumento, com esse, com essa broca, é, girando dentro do canal. E é um movimento único, gente, a gate, ela entra girando dentro do canal, né, faz conta que isso aqui é uma gate, cadê a minha, aqui, faz conta que isso aqui é uma gate, faz conta que isso aqui é uma gate, eu quero mostrar isso aqui porque a gate talvez vocês não vejam aí bem com detalhe, mas, faz conta que isso aqui é uma gate, entra girando de uma vez só e sai girando, acabou. Esse é o movimento, segundos, segundos, né, você não pode ficar girando a gate muito dentro do canal porque ela vai acabar rasgando a raiz, entendeu? Principalmente em molares, molares inferiores ou molares superiores. E, a largo, a largo, você pode fazer um ligeiro movimento de lateralidade, mas a gate jamais você faz movimento de lateralidade. Senta aqui com ela girando e sai girando, ok? Mais alguma coisa? Acredito que um outro instrumento importante que a gente vê muita fratura também de comentar sobre é o instrumento lentulo para inserir medicação no canal. Para que serve a lentulo? A lentulo serve para você levar a pasta de dorscal dentro do canal. Então, a lentulha, mesma coisa, né, que é girando no sentido horário, sentido horário, aí outra coisa, um detalhe importantíssimo, baixíssima rotação, baixíssima rotação. Então, você precisa olhar isso no seu micromotor. Está no sentido horário e outra coisa, qual é a velocidade? porque você põe no zero, põe no seu micromotor no zero e vai acionando um pouco, aos poucos. Quando ela começar a girar, está bom, porque além de tudo não precisa de muita velocidade. Ela com pouca velocidade ela vai preencher no canal com aquela pasta, ok? Ela preenche lá do segmento apical até a embocadora. Você vê sair pela embocadora a pasta, então já está preenchido. É isso? Acredito que sim, exatamente. Ok, então gente, eram essas dicas, essas informações que a gente gostaria. Espero vocês lá no laboratório. Boa prática e sucesso para você, principalmente você que será endodontista. Aliás, muitos alunos se tornam endodontistas depois que se tornam alunos organizados. Depois que ele se organiza, com certeza ele passa a ter prazer e passa a gostar da especialidade. Exatamente. Aguardamos vocês, viu? Até o laboratório. Até o laboratório. Tchau. Tchau.